Já foi encontrar-se aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me apontou Se acaso você chegar Já foi encontrar-se aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me apontou Eu falo porque essa dona já mora no meu Na rapadeira de um rei da vida e de um postulou Te tira pela barranca, me põe, me beija a boca Se você nos favoreceu a liberta De a barranca De a barranca De a barranca data Dona-de-a-dora no meu Palavra-deira de um recado E de um post-tetor E assim nós vamos viver muito amor Mas de ti a vida já falou Eu só te me deixo amor E assim nós vamos viver muito amor Daboo, 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 Daboo